Exaltamos vosso exemplo, Operário São José A oficina foi o templo do trabalho em Nazaré São José, São José Oh Maria e o Salvador Seja o nosso protetor Vosso lar foi um modelo De harmonia e oração Com trabalho e muito zelo A família teve pão Com a ajuda de Maria Vós pudestes proteger Jesus Cristo que crescia Em idade e em saber São José São José Oh Maria e o Salvador Seja o nosso protetor Para a igreja peregrina Corpo vivo de Jesus Dai o pão da paz divina E o clarão da eterna luz Ao Deus trino alto no mundo Proclamamos nossa fé Pelo exemplo tão profundo Que nos deste São José São José São José São José São José São José O Maria e o Salvador Seja o nosso protetor Nosso protetor Nosso protetor Nosso protetor Obrigado.